Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Clicksense. No último vídeo a gente viu um pouco de customização do nosso aplicativo. Bom, eu gostaria de falar um pouco hoje com vocês sobre como contar uma história aqui dentro do Clicksense. Primeiramente, geralmente, vamos imaginar o seguinte. Você foi convidado para explicar os dados que você criou no seu aplicativo para o seu superior. Uma maneira de fazer isso é a gente vir aqui, por exemplo, clicar aqui na configuração e baixar, por exemplo, aqui uma visualização nossa. A gente poderia baixar a imagem. A gente poderia baixar a imagem aqui ou também criar aqui, por exemplo, um PDF. E aí a gente também poderia definir aqui a escala. Ele só demora um pouquinho, pelo menos na minha máquina, um pouquinho para carregar, mas seria que sairia o PDF certinho da visualização. E aí eu escolheria aqui baixar ou imprimir. Mas tem outra forma de você fazer isso aqui dentro sem precisar sair do aplicativo do Clicks. Então, se o seu superior, por exemplo, quiser mais detalhes, você vai ter que voltar aqui para o aplicativo, mexer na visualização e baixar novamente. Mas aqui dentro você pode facilmente passar uma história sobre seus dados de forma atualizada e responder a pergunta para o seu superior. Então, eu vou criar aqui mais dois gráficos. Vou clicar aqui no maisinho, tá? E aí a gente vai pegar aqui um gráfico de barras agrupadas. Eu quero um gráfico... Deixa eu incluir uma dimensão aqui. Ele vai tentar criar automaticamente, né? Eu vou querer o nome do cliente, o nome do vendedor aqui, no caso. Cadê? Nome do vendedor. Aqui. N-O-M vendedor. E vou incluir uma medida, né? Espera aí que ele está gerando. Vamos ver. Deixa eu arrastar aqui. Trouxe o nome do vendedor. E eu também quero quantidade de venda, né? Deixa eu trazer para cá esse lixinho. Quantoidade de venda. Solte o campo como uma medida. Está vendo? Você também pode arrastar o campo e trazer aqui para a visualização. Você pode soltar o campo para uma sugestão, uma dimensão. Vamos testar essa sugestão, né? Vamos ver como é que ele vai trazer. Ele tem que trazer uma visualização aqui para mim. Olha, ele trouxe como tabela mesmo, mas eu quero realmente um gráfico aqui. Vamos ver aqui. Isso. Vamos ver o vendedor. Tem que ser alguma coisa nesse sentido. Ah, pessoal. Aqui, ó. Não foi porque ele reconheceu aqui como uma dimensão, tá? Deixa eu adicionar aqui a medida. E aí eu quero aqui quantidade de vendida, né? Como count. E aí ele vai trazer para mim aqui meu gráfico de barras, né? Bom, dessa forma aqui eu acredito que esteja bom. Deixa eu te dar uma olhada aqui no vertical. É, está melhor, né? Vamos deixar esse aqui. Vamos sair do modo tela cheia. Ele vai trazer aqui para mim. Agora é melhor direcionado aqui. Vou clicar mais uma visualização aqui. E vou pegar mais outro gráfico. Eu quero, por exemplo, um gráfico de barras também que mostre a quantidade de vendas por departamento. Então, eu posso vir aqui em departamento, né? A gente sempre tem o nome e o código aqui dentro dessa base. E eu quero incluir, vou colocar aqui em modo tela cheia. Ele vai carregar aqui para mim. Vou trazer aqui também um gráfico de barras, tá? E aí, como medida, eu vou pedir aqui para ele a quantidade de vendas, né? Por departamento. Então, quantidade de vendas que ele vai trazer. Então, a gente vê que cosméticos aqui, ó, teve uma quantidade maior, né? Então, vou trazer, sair do modo tela cheia. Então, o que acontece agora? Eu vou vir aqui em narrativa, né? Narrar. E se depare que quando você cria um novo aplicativo do Clique, você já tem por padrão uma, que é essa aqui, minha nova história. Vou dar um duplo clique aqui. Deixa eu ver aqui. Quero renomear essa história aqui, no caso. Executar. Tornar público. Publicar. Duplicar escuro. Não, não é aqui. Bom, deixa eu começar aqui. Incluindo um slide. Melhorzinho. Deixou. Clique aqui de pastas. Objeto de mídia. Tá, vamos colocar um objeto de texto aqui. Agora sim, aqui, acredito que já vai começar. Uma coisa interessante aqui, ó, que ao invés desses slides convencionais, né? O Clique não. Ele consegue aqui, você consegue facilmente organizar pelos quadradinhos. O que é uma vantagem, né? Muito boa. Para evitar um elemento maior que o outro, né? Então, você tem esse recurso a seu favor. Vamos... Eu vou pausar aqui, vou pegar o nome certinho e vou trazer. Aqui, como título, eu vou trazer... Apresentação das vendas apuradas. Apuradas. Embaixo, eu vou definir como um novo título, tá? Então, aqui, eu vou trazer mais ou menos para o meio aqui. A gente pode recortar também. Isso aqui, fazer uma cópia. Fazer uma biblioteca de efeito. Adicionar uma forma, né? Então, é bem interessante o que a gente pode estar fazendo. E a gente tem a nossa biblioteca de snapshots. Que ainda não trouxe nenhuma. Porque a gente vai pegar da nossa pasta de analisar, ok? Bom, e aqui também tem a nossa biblioteca de pastas, tá? Então, a gente só tem uma no momento. Que foi a que eu estou com ela aqui. No caso, em aberto. Bom, então você já poderia trazer aqui direto. Pessoal, eu dei uma duplicadazinha aqui, né? Nessa minha apresentação aqui, por exemplo. E aí, ele me permitiu aqui colocar um título de inscrição em imagem, tá? Ah, eu quero também testar aqui. Esse lance aqui de... Vou copiar esse título aqui. E vou levar, ó, para a minha outra história aqui. Que está vazia. Vou abrir o Ctrl V. De fato, aqui ele funcionou. Ele me trouxe o título normal. Vamos trazer aqui, na pasta de analisar. E vou começar a fazer alguns screenshots, ok? Primeiramente, eu quero falar para a gerência quais foram as marcas que foram trabalhadas nessa base. Então, vamos vir aqui em snapshots de narrativa. E vamos tirar snapshots. E eu vou colocar aqui, marcas. Vou salvar. Aqui eu vou colocar a quantidade vendida por cidade. Então, vou tirar esse snapshot. E... Quantidade de vendas por cidade. E vou trazer esse aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa ele trazer. Está nome do vendedor e quantidade de venda. Então, eu posso vir aqui. Tirar o snapshot e falar, ó. Aqui a gente tem a quantidade de vendas por vendedor. É o performance dos vendedores também. A gente está tentando pegar aqui uma maneira de qualificar, né? Um ponto aqui pela quantidade de vendas deles. E também vamos trazer aqui, nessa parte, né? Nesse gráfico aqui. A quantidade de vendas por departamento. Ok? Então, eu vou salvar. E vou voltar aqui para a minha narrativa. E aqui você poderia, sei lá. Não trouxe aqui. Deixa eu trazer aqui do aplicativo. Só tem aqui, né? Tá tudo bem. Você pode inserir uma imagem aqui. Apresentação de vendas apuradas, né? E aqui você pode argumentar. Trazer aqui um parágrafo. Então, eu vou trazer aqui. E vou agora vir aqui, ó. Na biblioteca de snapshot. E aqui vão estar as minhas capturas, né? E conforme a pasta analisar. Por exemplo, eu quero falar as marcas, né? E aí, eu vou trazer aqui, ó. E ele pode selecionar aqui, né? E olha. Ao lado, foram trabalhadas as métricas de vendas, quantidade de vendida, né? Valores de vendas pelas marcas. Ao lado, né? Então, eu poderia dissertar, né? Uma história com base nas marcas aqui. Ok? Eu poderia trazer aqui, ó. Você vê que com base no que você tira o print aqui, ó. O snapshot aqui. Ele vai trazer pra lá. Então, ele trouxe aqui, ó. Debraço de tempo e da casa. Mas se eu quisesse trazer mais. Então, eu poderia botar aqui em tela cheia. E aí, sim. Eu vou tirar aqui um snapshot. Acho que fica melhor, né? Vamos dar uma olhadinha? Tô testando esse recurso aqui também junto com vocês, tá? Posso vir aqui. E tá aqui, ó. Sem título, tá vendo? Eu não dei nenhum título, né? Então, a visualização, ó. Ela é outra já, tá vendo? Tô vendo até que tá um pouco... Bem... Bem grande aqui pra tão pouco tempo. Tão pouco, né? Deixa eu organizar pra cá. Trazer aqui, por exemplo. Ah, vai ficar por cima. Deixa eu dimensionar melhor. Aqui, por exemplo, ficaria bom, hein? Aqui, ao lado... Deixa eu ver... Posso aumentar isso aqui, será? Vamos ver aqui. S, grande. Instagram aqui. Deixa eu ver como é que fica. Aí, ó. Ficou melhor, hein? Posso destravar isso aqui, tá? Então, ao lado foram trabalhadas as métricas de vendas, quantidade de vendidas, valores de vendas pelas marcas ao lado. E aí você vai falar das marcas que foram trabalhadas, ó. E lembrando que você pode, a todo momento, reproduzir a história e ir passando aqui para o lado, né? Então, a ideia é que você não precise sair do seu aplicativo do Clique Sense para, sei lá, por exemplo, uma... Uma Google Apresentações da Vida, um PowerPoint, né? E aí, eu posso incluir mais um slide aqui. Vou colocar mais um parágrafo aqui. Agora aqui, deixa eu trazer aqui mais para o centro. Vou trazer, por exemplo, a quantidade de vendas por departamento, né? Posso trazer aqui. Não ficou muito bom esse... Não ficou muito bom esse printzinho aqui, hein? Deixa eu trazer um melhor. Vamos aumentar aqui a tela. Então, outro conselho. À medida que você vai querendo as suas visualizações aqui dentro da pasta analisar, deixa o máximo transformadinho possível para você tirar a sua captura aqui e levar para lá de forma melhor, tá bom? Então, ó, tirei aqui. Vim aqui para a parte de narrativa novamente. E trouxe... E vou... Aqui, meu aplicativo trouxe novamente a visualização. Está melhor, hein? Vou arrastar isso aqui mais para baixo. Vamos trazer para cá. Deixa eu dimensionar aqui, ó. Vou ficar aqui mais ou menos. Aí, ó. Com base na nossa análise, possível observar que o departamento com a maior quantidade de vendas foi o de curso médico, né? Então, aqui teríamos mais uma parte da apresentação. E assim por diante. Bom, depois disso, você pode simplesmente apresentar, né? Pode também vir aqui e tornar essa publicação pública, ok? E aí, dá para disponibilizar isso também. Apuração de vendas aqui. Então, bom, basicamente, é esse recurso aqui que o Clique pode disponibilizar. Além de você poder analisar os seus dados, você também pode narrar eles, tá bom, pessoal? Bom, então é isso. Espero que tenha sido de bom proveito essa apresentação aqui, de narração, de história aqui dentro do Clique. Peço aí que você compartilhe, deixe o seu like, compartilhe com mais alguém que também está iniciando. Até a próxima. Tchau, tchau.